aí tem uma listrinha, parece que ele espia o canivete mas depois vai ter tampouco não, e nós estamos sendo literalmente atacados o zoião do lobisomio, quer uma carne do lobisomio vai derrubar a panela o lobisomio traz a lenha aqui, para nós botar no fogo para espantar os mosquitos ele vai levando fogo a lenha, bota lá do lado e paja bota tem que dar um cheiro forte, o peixe gosta aquela bonita essa, mais bonitinha a listrinha do lado olha o pinhão aí, eu vou até adicionar o nosso pinhão mais uma vez eu vou oferecer para vocês esse boião e aí 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 mas vamos sim embora para mais uma aventura meus amigas vamos trazer alegria para quem está precisando nesses momentos difíceis né meus amigas eu e mais um lobisomem de Boris já está batendo boia meu companheiro aí mas antes de tudo meus amigas se começar a amar o nosso acampamento vamos ó vamos ter que fazer fogo porque não dá para aguentar os mosquitos meus companheiros nem os repelentes não estão eles não estão respeitando mais de tanto mosquito né e as águas baixaram aqui agora e procuremos um local mais seco que tivemos é esse aqui para nós acampar meus amigas Então, precisamos uma matéria ali para botar no chão para não passar umidade, né? E os colchãozinhos para se deitar e vamos estar armando a lona, né? E já já vamos fazer uma boia aí, dar uma pescada ali na beira do alagado aqui para nós ver. O que vai dar, né? O que tu acha, meu companheiro? Mas não demos os quitos, né, Boris? Porque nós é jeca, mas nós é joia, né, meu companheiro? E sim, Boris, né? Vamos lá, vamos fazer um fogo, então. Dá para mim essa comida, hein? Oh, bisome! Então, vamos para a lida, meus amigos. É como o Simprão falou, né? Não podemos parar, vamos trazer alegria para quem está precisando nesse momento, meus companheiros. E no final do vídeo está aí. Só que os amigos aí querem querer dar aquela doação bacana para os nossos amigos aqui do sul que estão precisando, né, meus companheiros? Como vocês sempre estão fazendo, hein? A gente agradece todo mundo que está ajudando nós, hein, né? E agradecendo sempre vocês, os inscritos do canal, nossos fãs aí. E é quem está se achegando agora, meus companheiros. E aos nossos apoiadores, que o número está aí sempre em cima. Só produtos de qualidade e serviços de qualidade, meus companheiros. E aqui, ó, isso daqui é água ainda do alagado, que meus amigos não baixou. A água aí está custando baixar aqui. Vamos estar tentando aqui pegar uns bitelos e já é para chover amanhã de novo bastante, meus amigos. Amanhã aí e depois da manhã, dois dias seguidos mais de chuva. Vamos sim embora, não podemos fazer nada, né, lobisomem? O que tu acha, meu companheiro? Vamos ter que armar essa barraca de uma vez aí, né? Essa lona aí fazer uma fogueira, né? Tá, que é um rio, bicho, velho. O meu tomou água aí, ó. E se lobisomem, né, Boris? Vou aproveitar esses dois pau aqui e já vou fazer o fogo aqui no meio mesmo, meus amigos. Vamos estar riscando ali e depois ele com o fígado de boi assim para o outro, meus companheiros. Mas primeiro, vamos fazer o fogo, porque os mosquitos, os muriçoca não estão dando moleza, né, Boris? Tem bastante lenha úmida aqui, meus amigos, mas o problema não é lenha aqui. Tem bastante lenha no ar também, seca aí, né? Então a gente aproveita. Dá para aproveitar bastante e não ficamos sem lenha, né? Agora os mosquitos não vêm mais, né, Boris? Agora sumiram, meus companheiros. Agora foram ao mundo, né? Fumaça é a melhor coisa que tem para mosquitos estando na beira do rio, né, meus amigos. Se não fizer um fogo, não espanto. Mesmo assim eles estão em roda aqui, né? Se sair de roda a fogueira eles estão grudando. Larguei uma materiazinha para o bóis. Está muito úmido o chão, meus amigos. Está a umidade braba aqui. Ainda bem que o chumbrão sempre traz um saco impermeável para largar embaixo, né? Para não pegar a umidade, né? Deixei mais fumegando, mais fazendo fumaça que fogo aqui, meus amigos. Porque quanto mais fumaça é melhor, como eu falei, para espantar esses bichos, né? E aqui está as cordas. Como o chumbrão sempre fala, o bando traz bastante corda em acampamento também, meus amigos. Para amarrar alguma coisa, fazer amarração nas lonas, né? Sempre traga mais corda, não custa nada, né? Corda, elástico, que nem aqueles que o chumbrão usa nas laterais, nas barracas, nas beiradas, né? Para amarrar, né? Tem que ter. Como o chumbrão falou, hoje a pescaria vai ser com isca de fígado de gado, meus amigos. Fígado de boia. Vamos estar armando duas linhas ali na beirada da enchente. O chumbrão vai ter que fazer uma coisa, meus amigos. Está muito quente hoje, está beirando os 30 graus aqui. O chumbrão não trouxe gelo, né? Água geladinha trouxe ali, só que para a carne eu não trouxe gelo. Eu vou estar fazendo essa comida meio cedo. Esse é o nosso rango aqui. Porque eu estou com medo, está muito calor, né? Não tive como trazer gelo, é muita coisa para trazer nas costas, meus amigos. Quanto menos coisa, melhor, né? Vou estar armando essa linha aqui, essas duas linhas aqui. Ajeitando o acampamento. Vou ver se acha uma mesa ali para nós fazer. Essas coisas que estão ruim de sombra aqui também. Vão ter que estar ajeitando uma sombra. Vão ter que se virar aqui conforme a gente pode aqui, né? Estão meio que no aberto aqui. Mas para tudo vão se ajeitando, né? É uma isca boa de fígado, né? Os fígado... Minhoca também, qualquer isca é boa, né? Mas a de fígado dá um cheiro forte, né? O peixe gosta, né? E vocês estão vendo o abençoado lá atrás, meus companheiros. Aquele lobisomem lá, uma coisa que a gente tem que cuidar em acampamento também, quando levar seus pets, seus bichinhos, seus cãozinhos, é isso aqui, ó. Iscar com fígado ou com carne, meus amigos, e deixar assim, ó. E sair e fazer as coisas no acampamento e deixar à vista com o anzol assim, fisgado. É o maior veneno, meus amigos. O bichinho vem, come, engole o anzol aí, vocês já viram, né? Risca perder o bichinho de vocês, olha aí, ó. Sentiu o cheiro do fígado, veio ele, ó. Né, Boris? Não dá para deixar com o anzol, né, lobisomem? Sim, Boris. É um fígado, Boris. Já te dou um pedaço. Dá só um pedacinho para o lobisomem, só para ele não ficar na vontade, né, meus amigos. É como eu falei, né? Tem que tomar cuidado, já pensou? Se tem anzol, olha aí, ó. Então, linha com o anzol aqui, ó. Longe dos lobisomes no acampamento, né? Eu vou marmar ali, meus companheiros. Tu não vai me mexer no meu fígado ali, lobisomem, na minha azisca ali, mas olha só. O lobisomem quer detonar com o fígado do cimprão ali, ó. Só no bico, né, Boris? E olha lá onde já está aquele lobisomem lá, meus companheiros lá. Está tomando banho já na beira do alagado, já. Isso não é fácil, Boris, né? Cimprão vai pegar aqui, ó. Com o tronco aqui, vamos fazer uma mesa, meus amigos. Está fazendo um suporte para a mesinha lá. Vou estar de em pé para nós largarmos a nossa talba em cima para aplicar as coisas, né? Vai dar água, lobisomem, vai plantar os peixes! Não, e nós estamos sendo literalmente atacados, nós amigos, por esses mosquitos, esses muriçocos aí de tanto que tem, né? Olha o lobisomem, o lobisomem chega a estar dentro d'água lá. Acho que nem a fumaça não está adiantando aqui, né, Boris? Isso, Boris! Mas deixa ele atacar, né, Boris? Deixa ele atacar, não frouxemos para os mosquitos, né? Já estuquemos o fogo, fizemos uma fumaça aqui, eles já vão embora, né, Boris? Vem cá e roda a fumaça que lobisomem. Vem cá que elas não... Que elas não te grudam aí. Esse lobisomem, né, Boris? Lá vem ele logo, belas de toco na boca, né? Traz a lenha aqui, Boris, para nós botar no fogo para espantar os mosquitos. Só que essa aí está moiada, meu companheiro. Então vamos... Ai, maluco, né, Boris parece que entende a gente, né, meus amigos? Sempre não caiu eu agora aqui. Bota no fogo lá essa lenha, Boris. Bota ela para espantar os mosquitos, Boris. Ai, ai, ai. Está botando aqui, está puxando aqui, naquela árvore lá. Ih, vão estar ajeitando essas bagunças aqui. Leva no fogo lá, pai. Vem, traz a lenha aqui. Pega a lenha aí, pega. Traz aqui, pai. Traz ela. Mas que... Então bota o fogo, vem cá. Bota lá. Olha lá, vai ele, vai levando o fogo lá a lenha. Bota lá do lado que o pai já bota lá. Deixa aí. E se, boys, nós trazendo lenha para atacar no fogo, para espantar os mosquitos, não é fácil, né? E agora, Boris? Deu encarmado os mosquitos? Como é que está a situação aí? Conforme o sol vai descendo, vamos ter que estar fugindo do sol aqui, porque a sombra é rala aqui, né? Mas, como eu falei, damos um jeito, né, meus amigos? Damos um jeito nas coisas aí. Esquentei uma cabeça. E tocha o lobisomem. O lobisomem não esquenta a cabeça mesmo, tá? Dormindo depois do banho ali. Depois de ter buscado uma lenha, né, Boris? Para espantar os mosquitos. Ih, Boris! Desta vez, nós vamos abrir toda a lona, meus amigos. Deixei dupla a lona. Vamos estar fazendo o acampamento um pouco menor, que é só para a gente se deitar à noite, né? Aí a gente não pega tanta aragem, fica menor o acampamento, né? O vento não circula daí por baixo, né? Fizemos uma fogueira aqui na frente e está feito, né? Aí, meus amigos, o lobisomem já está na porta da barraca. Para testar, ver se ficou bom abrir, velho. Fica baixo, lobisomem. Tenta aí, Panahí, ver se ficou bom. Olha aí, ficou bem bom, né, Boris? Se o nosso companheiro Boris aprovou, então quem é nós para dizer que está ruim, né, meus amigos? Aí, ficou, como eu falei, ficou mais baixinho ele, ó. Menor, né, meus amigos? Então a gente só bota aquela matéria lá atrás, um pedaço dela lá atrás para tapar de noite lá. Se tiver muita aragem, está feito, ó. Está baixinho, né? Depois vamos revisitar aquela linha ali para ver o que tem também. Agora eu vou ajeitar as coisas, achar um local para botar as coisas de comer aqui e começar ali do nosso almoço, fazer a boia. E aí 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 Já já está muito na linha de revistar, meus amigos, então como eu falei, vamos ter que cortar essa carne e botar no fogo ali, E aí E aí Aí trouxemos essa carne e uma linguiça e vocês viram que pinhão, meus amigos, vão estar cozinhando o pinhão e está botando na nossa carne frita ali com o molho ali para comer com o pão ali à noite ali. Aí fica bom demais, aí fica bom demais, aí fica bom demais, tem que cortar, né, botar no fogo ali porque não dá para perder, já pensou, chega a azedar essa carne aqui, aí sim, né meus amigos. O zoião do lobisomem aqui é uma carne, aí meus amigos, pinhão que a gente trouxe, para a gente estar cozinhando e adicionando também junto ali a nossa carne depois com o molho ali, né, como eu falei, eu até ia trazer gelo, estava friozinho, aí de uma hora para outra esquentou, aí então eu digo vamos cozinhar logo na lobisomem para nós não perder, né, para nós não perder essa carne, outro dia a gente traz um gelo, né, te dar um pedacinho de carne aqui. E aqui ficou bom, meus amigos, pegamos essa faixa de sombra aqui desse eucalipto aqui, ó, então a tendência do solo é baixar aqui e cada vez ter mais sombra. Vai lá, está dando umas viradinhas, olha lá, só eu terminar de cortar aqui e botar no fogo ali já vão na linha ali, dá uma revistada ali. Eu puxei antes não vem nada, está meio fraco, né, muito cheio, né, muito cheio é, o peixe não anda com fome, né, ainda tem que, tem que dar sorte que ainda a gente pega, né, mais ou menos, alguma coisa. Ih, é macia essa carne pelo jeito aqui, é uma agulhinha aí sem osso, agulha, na paleta tem agulha, mas tudo carne macia, é bom para fazer molho, né, meus amigos. Só no encostar com a faca ela já corta aí, ó. Tá com calor, ó, esse bode, tá largando nosso tacho no fogo aqui, meus amigos, agora aí. Hoje nós vamos fazer aquele suporte para, para colocar em cima, meus amigos. Não tá botando direto no fogo aí, em cima da brasa. Larguei uma assim, meus amigos, a outra vez sempre não fez suporte para colocar a alcinha, mas aqui vai embora também. Mas é meio bruto hoje o negócio. Tá bacana, só botei uma alenha por baixo e já era. E o bode só ali, ó, só cuidando da carne esse lobisomem aí. E se bode, né. Então vamos botar a carne aí, lobisomem. Tirar o nosso bode aqui. Aí, bode. Olha a carne aí, ó. E se bode, essa aqui, para nós comer cozida, né, pô. Nada de crua. Vai derrubar minhas madeiras aí do fogo. Bom, quando estiver quase pronto, sem pronto, fica aquela linguiça que eu trouxe ali junto para botar, né, meus amigos, aí. Deixar por último, a linguiça já é pré-cozida. Agora não precisamos de fogo, não de fumaça, né. Alenha, tá meio úmida e é brabo, né, meus irmãos. Então, é isso aí. Vou estar adicionando agora os temperos aqui, meus companheiros. Já vamos na linha ali, tá botando sal aí. Ficar a cebolinha, depois deixar tudo pronto e o pinhão vamos estar cozinhando os bulis. Aí depois a gente volta com tudo pronto, né. E não podemos deixar de tomar nosso mate, nossa erva mate aí, ó. Boa por demais, a erva mate, você é suave. Aqui nós tomamos quente, meus companheiros, aqui. Aí para fora vocês tomam tereré, né. É um mate de vocês, é diferente do nosso aí no Mato Grosso, né. É frio, né, meus companheiros. O cebolinha já tomou, é muito bom também, né. Já aproveitei e botei o pinhão para cozinhar ali, meus amigos, dentro do bulho ali. Agora eu estou arrevestindo essa linha aqui, pelo jeito não tem nada. Depois eu vou ali embaixo, o cebolinha é um outro ali embaixo, ali. E vamos ver o que tem. Deixa que o fogo se encarregue de fazer o resto agora aqui, né. Sempre oferecendo para vocês, meus amigos. Nosso acampamento, nossas boias aí. Valeu, e vamos embora. Então vamos para o outro ali, meus amigos. Na frente do acampamento eu não quis dar nada ainda. Vamos ver a revistaça daqui com a armeia, aquela árvore ali, né. Tirei ali. Vamos ver o que dá. Está virando bastante aqui, ó. Vistei, né, meus amigos, ó. Vamos ver se vocês estão de acordo a fisgar, como o Simbron sempre diz, né. Está meio pesadinho, acho que veio aqui. Olha lá, ó. Veio uma bitela, ó. Olha aí, ó. Está bem fisgadinho essa aqui, meus amigos. É uma branca aí, ó. Olha só aí, ó. Que tela bonita essa. Como está saindo bastante dessas tambicas aqui, essas branquinhas aqui, meus companheiros. Essas tabaranas, como diz, né. Como o Simbron sempre fala, né. Está saindo bastante mesmo, né. Com isca de minhoca, com isca de fígado. E agora é o tempo delas. Chegamos para o lado do inverno. Daqui um pouco começam a sair as grandonas. Como vocês têm uns vídeos atrás que o Simbron fez pegando sozinho. Com a Larissa também, né. Já vai para banho, meus irmãos. Levar para casa. Juntar umas três, quatro dessas daqui. Mais três, quatro de outra pescaria. Já dá um frito bom para nós comer em casa, né. Olha aí, ó. Feitoria. Vamos isca de novo ali que... Provavelmente vai dar mais alguma coisa. Estão escutando? Está virando, meus irmãos? O Simbron falou para o Boyz, né. Fica aí, Lúbis, cuidando da carne lá. Não é que ele ficou mesmo deitado lá. Ele não é bobo, né. E incapaz que ele não vai ficar em roda-carne lá, né. Lúbis! Olha lá, olha lá. Espiando, ó. Deitado, atrapalhado. Dentro da lona, lá. Abaixo da lona. Como é que está aí a área, Boris? Está limpa aí? Não chegou ninguém para roubar a nossa carne? Falei para os nossos companheiros que tinham ficado aí. Cuidando a barraca nossa aí, do barraco nosso da nossa carne, né. Já já estou ganhando um pedaço, meu companheiro. De recompensa. Ele não é bobo, né. Sabe que vai ganhar. Toma um mate agora. Olha aí o pinhão que o Simbron falou. Dá com um pouco, começa a desmanchar, né. Mas nem que for o Bullies, né. Se não desmanchar o pinhão, né. Nossa carne aí. Dá para enxergar mais. Mas está ficando o jeito já, meus companheiros. O bicho veio e ficou no acampamento. Não é bobo, né, Boris? Como eu falei, né. Aí só. Até um banco serviu aqui, ó. Para nós sentarmos de noite, meus amigos. É acampamento melhor que esse aqui. Não precisa, né. Como eu sempre digo. Quanto mais simples, melhor. Nada de luxo, mordomia, né. Acampamento assim dá trabalho, né. Em pouca coisa. A gente tem que se virar. Mas é o melhor acampamento que tem, né. Pelo menos o Simbron gosta. Mais uma aguinha ali, Boris. Uma mochila ali. Acabou essa dor. Um moringão aqui. É, não tem muita água mais, Boris. Opa, hoje está calor. Tomei bastante água, né. Até amanhã, ó. Que daramba, companheiro. Não sei se tu acha. Olha que agora ferveu o pinhão, aí, Boris. Olha só aí, ó. Vamos ver a nossa carne, Boris. Opa, tá ficando. Agora sim a gente vai enxergar direitinho, ó. Tá fervendo já para ouvir, né, Boris. Tá maciazinha. Vamos esperar a água aqui. Dá uma esquentada e vamos estar tomando o nosso... Chimarrão, né, Boris. Depois vamos na linha de novo, Boris. Ou tu vai ficar cuidando aí da... Da nossa boia. O que é que tu me diz, Lopes? Fala para os nossos companheiros aí. Não quer falar, então tá bom também. He, 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 he. Nosso ranchinho de palha, de modelo duas águas. Nossa cama de tarimba, feito sob oito tábuas. Mesmo assim sem conforto, é lugar encantado. Vem, vem. Vem, vem. Onde a gente dormia, vem juntinho amontoado. Vem. E o Ibor vai derrubar a panela ou no bisome? Pô, nossa carne, a carne que tá praticamente pronta, meus amigos. Deu uma fritada aqui, cozinhou. Depois só falta nós picar os temperos ligeirinho, tomate e cebola. Botar um tomate e uma cebola ali, fazer o molho. Descascar esse... Esse pinhão aqui, botar junto ali. Dar uma fritada, né? E botemos a linguiça ali depois. Tá feito nossa boia com pão, né? Já comeu a tua ração, né, Lobisão? Uma picada então, uma cebola e um tomate, mas ele picar ali... Vão a linha ali, dar uma revistada de novo. Pode ser que esteja alguma tabarana, algum jundiá naquele... Naquela linha com figo lá. O que que tu acha, Boris? Hã? Até que ficou bom essa mesinha aqui improvisada, meus amigos. Pra nós picar a nossa carne, picar os nossos temperos, né? Como eu falei, não. Campamento, a raiz é isso aí. Não precisa de luxo, meus amigos. Muita coisa não, né? Só o básico, a gente passa trabalho pra trazer, pra fazer as coisas, montar. Mas é melhor que tem, né? Então, vamos ali. Umas linhas depois, ele vê o que que tem, como eu falei. Mais uma vez, e se não tiver nada, tá bom. Como eu sempre digo, o importante é nós estar aí, ó. Contemplando a natureza. E dividindo com vocês esses momentos bacanas aqui. E as muriçocas, os mosquitos, sumiram, meus companheiros. Eles não vieram mais, só estavam ali no começo da manhã, ali. E por volta do meio-dia, agora a parte da tarde, eles deram uma sossegada. Não sei se é porque o sol esquentou, o que que foi. Mas sumiram. Então, o que que a gente vai fazer aqui, vou deixar os temperos aqui dentro da panela. Já não vou botar no fogo, pra eles cozinhar. Primeiramente, vamos na linha ali. Daí a gente volta aqui e termina o processo aqui, meus amigos, tá? Olha aí a fumaça. Também eu acho que por causa disso com os mosquitos, não. Não, não quiseram vir mais, tem tudo isso também. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá meio esfechada a linha ali, meus amigos. Esse pomba tá virando a beirada aqui. Vamos ver o que que tem, então. Ih, meu Deus do céu. Olha lá, ó. Bem pequenininho. Bem pequenininho esse daqui. Olha aí, meus amigos, um peixe com o simprão. Simprão nunca pegou aqui esse peixe, meus amigos. Parece até aqueles piauzinho canivete, meus companheiros. O que que vocês mediram desse peixinho aqui? Olha aí. Olha a coloração dele dos lados aqui, meus amigos. Olha só. Olha, tem uma listrinha aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha aí, ó. Tem uma listrinha, parece aqueles piauz canivete. Que o pessoal pega no Mato Grosso, simprão. Olha, o canal dos amigos de pescaria. Olha aí, ó. Mas só não tem dente, olha aí, ó. Não tem dentinho. Mas, creio eu que é o piauzinho. Piauzinho, meus amigos. Ó, ó, ó. Aquela piau campeiro, que eles dizem também, sei lá. Diz aí nos comentários o que vocês acham, meus companheiros. Qual é o nome desse peixinho que vocês chamam na região de vocês? Tá parecendo um piauz canivete. Deixa eu dar uma olhada aqui na câmera. Já parece bem pintinho pra vocês. Olha aí, ó. Aparece, sim. Olha aí. Mais de pertinho pra vocês aí, meus companheiros. Olha só. Os bichos vestem aqui, tá gordinho, né? Essas gramas aí, né? Vem se rolando essas gramas, essas beias de campo aí. Que mais tem alimento pra eles nessas épocas aqui de cheia, né? Mas tá parecido com um piauzinho canivete, sim. Olha aí, ó. Então, simprão vai tá fazendo a soltura desse aqui. Eu não sei se esse pial aqui cresce mais. Aqui na região, lá no Mato Grosso, lá, não cresce muito. Os amigos pegam pra fritar lá, né? Mas aqui eu não sei, né? Confesso que é a primeira vez que esse simprão pega, hein? Olha aí. Ih, foi-se embora, bicho, velho. Olha aí, ó. Tá cansado de tá brigando ali. Olha como é bonitinho, né? A listrinha do lado, né? Deixa ele aí descansar na beirada. Quando ele achar melhor, ele vai. Ih, vamos na outra lá. Então, vou revistar essa aqui, né? Perto do barraco aqui pra ver. Essa aqui não deu nada ainda, né? Tava meio espichadinho a hora que eu tava pegando aqui, mas olha aí, ó. Veio alguma coisinha ali, ó. Olha aí, ó. Miudinho também, mas é. Mas não deixa ser peixe, né, meus amigos? Olha só, veio um carazinho, ó. Aqui eu vou até fazer uma soltura desse bitelo aqui. Olha aí, velho. Um acará. Carazinho. Peixinho bonitinho. Olha aí, caiu. Quase foi a água, meu irmão. Quase foi a água. Consegui pegar ele de volta. Olha aí, ó. Peixinho bonitinho, né? Esse aqui tem várias espécies. Tem o cará, aquele com a testa grande, né? Aquele lá diz que é o macho. Quando tem o calomo na testa, provavelmente essa aqui é uma femezinha. Aí tem uns coloridinhos também, né? Tem várias espécies desses aqui. Bonito o bitelo. Vou tá fazendo a soltura desse bichinho também aqui. Tu acha, Boris? Vamos fazer a soltura desse cará? Lubisono. Soltar esse bitelo aqui, Boris. Come ele. Só frito, né, Boris? Vamos jogar esse bitelo. Eu já tava querendo ir pra água. Então vai, bicho, velho. Foi-se embora. Olha lá. Isso aqui ficou trancado ali na capoeira também. Olha aí. Agora foi, ó. Isso aí, o pinhão tá pronto. Depois nós botemos ali, ó. Vai dar uma fervida na cebola e no tomate ali. Olha o pinhão aí. Olha o seis aí, mano. Tá no ponto, Simbrão. Vai pegar agora uma faca ali, vai descascar isso. Mas a gente também aqui, a gente compra direto assim, ó. Com o dente também se quer, meus companheiros. Simbrão deixou ele meio firmezinho, meus amigos. Então, mordendo no dente fica ruim de tirar, vai estragar eles, né. Então, dá um corte no fundo dele aqui, no talo dele aqui. Só abre aqui do lado, a casquinha faz assim, meus amigos. Vai sair inteirinho, ó. Só o pinhãozinho pronto pra degustar e pra fazer. Farofa de pinhão pra fazer com o molho que eu vou fazer com a carne. E de pinhão dá pra fazer de vários jeitos, meus irmãos. Várias receitas, né. Tem o pinhão. Olha aí, ó. Não sai fácilzinho, ó. Só dá um cortezinho aqui, ó. O fundo dele, ó. Ó, tá passando os aviões, hein. Estão levando donativo aí pros nossos amigos aí, meus irmãos. Que estão precisando nesse momento que o Simbrão falou, né. E vai estar no final do vídeo aí, sobre as doações também, que eu queria apoiar nossos ponteirrâneas aí. Vamos sair dessas aí, se Deus quiser, meus irmãos. Bastante saúde, paz aí no coração e se reabilitar. Olha aí, ó. Barbadinha, meus irmãos. Já já estamos hortando ali dentro da panela, tudo pronto. Estamos batendo boi, né, bota. Pra nós descansar um pouco. Pra nós de noite pescar, né, lobisão. O que que eu acho? Vamos dar uma olhadinha como é que tá ficando essa... Essas temperas que já estão fritando bem, né. Olha só. Ah, mas tá ficando no jeito. Olha aí. Eu vou até adicionar o nosso... O nosso pinhão ali. Olha aí, detalhezinho como é que ficou. Esse cascadinho também. Confesso que o Simbrão comeu uns 10 ali. Puro assim. Mas deixei uma meia dúzia pra nós botar ali. Quem gosta de pinhão? Fala aí pra nós nos comentários, meus irmãos. Aí pra cima não tem, né, pinhão lá. Pro lado do norte, mas eu acho só aqui pro sul, né. Como o Simbrão falou, né. Olha aí, caiu um pinhão. Como o Simbrão falou, dá trabalho, né. Fazer um acampamento assim, bem raiz, assim, rústico. Tudo simples, meus amigos. Mas só que, porém, eu gosto. Eu gosto. Simbrão gosta desse jeito, assim, né. Bem melhor que tá trazendo um monte de coisa, né. Sofrido, mas é bom, né. Olha que bonito que tá isso aqui. Meu Deus do céu. Aquele pinhãozinho, ele vai pro peito. Vou lavar ele, vou botar aqui dentro depois também. Só vou botar mais um pouquinho de água aqui agora. Que fumaça. Que Deus do livro. Tá praticamente pronto, mas é só... Vamos comer com... Com um pãozinho depois ali. Vou nivelar essa panela direitinho aqui agora. Vamos ficar caído aqui. E deu. E depois vamos pescar de novo. Mais uma vez, oferecer pra vocês esse boião aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá com fome, Boris? Mas não chega a ração que tu comeu, bicho, velho. Tomar mais umas cuia de mate aqui, meus companheiros. Depois eu vou bater boia também. Já tá pronto. Entrou um botão ali. Levantei ele por causa das formigas no chão, né. Tirei ele pra dar uma esfriada. Fui nas... Desculpa. Fui nas linhas ali e não tinha mais nada, meus companheiros. Não tinha mais nada ali. E nessa, fui naquela lá. Até comer as iscas. De repente na noite eles... Saí do enrosco lá e... E nós peguei mais algum, né. Vou largar a cuia aqui... Pra mostrar pra vocês aqui... Como é que ficou. Tá no ponto, ó. Olha o molhozinho. Sembrou não botou nenhum óleo. Não botou. Não precisa nem botar. Só pra carne. Olha o pinhol lá. Deu mais uma cozinhada. Vou até tirar daqui. Vamos botar na nossa mesa improvisada ali, meus amigos. E vamos bater boia já também, né. E boa mesa mesmo aí, ó. Ficou bem alto. Não precisa ficar cocado. Não dói as costas aí, ó. Bacana pra nós... Pra nós lidar aqui. Mais uma vez, olha aí. Eu até trouxe... Trouxe ele de cheiro verde, meus amigos. Mas... Tá bem temperado assim. Nem precisa botar, né. Nosso cheiro verde. Só com essas cebolas, tomate, alho... Que eu coloquei ali já... Tá especial de bom. Aí com um pãozinho, ó. Não precisa mais nada. Mais uma vez, vou mostrar de pertinho pra vocês, ó. Sempre oferecendo pra vocês... Com carinho, meus companheiros. Olha aí. Que sustância essa boia, hein. Vamos bater boia então, Boris. Ai, ai, ai. Quer um pedacinho de carne, né, Boris? Eu vou te dar então. Olha aí, ó. Pra te não atacar todas as lombrigas aí. Meus amigos... O cimprão vai ficando por aqui. Eu não vou gravar a noite. Porque o cimprão tá muito... Muito cansado. Então o cimprão vai dar mais uma pescadinha ali na boca da noite. Eu tarzinha... Vou comer aqui. E depois vamos dar uma descansada até ali. O Boris vai dar uma dormida, né. E... A noite dessa vez o cimprão não vai gravar, tá. Mas... O vídeo anterior sem ser... Que a gente fez em casa. Os outros. O cimprão gravou a noite. Nós fazendo, lidando. Mostrando também essa luminária. Pra quem quer... Quer saber quem tá entrando no vídeo agora sobre essa luminária. Que o cimprão não precisa trazer mais a bateria agora pesada, né. Tá pra duas, três noites essa luminária mais. Os vídeos anteriores a esse. Esse é o último que a gente fez em casa nos outros. O cimprão tá dando aquela dica... Bacana sobre quem quer comprar uma luminária dessas. E aí vocês vão ver o cimprão... Utilizando a noite, tá bom, meus companheiros. Então é isso daí. Mais uma vez. Muito obrigado pela companhia de todos. Meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Temos acompanhado até agora. Que Deus abençoe vocês, o lar de vocês, a família de vocês e a todos, meus amigos. Em especial os amigos aí que, como a gente sempre fala, foram atingidos pelas... Pelas águas aí dessas engenças. Que Deus abençoe vocês, tá. Que está aí em cima aí as doações dos amigos querem doar, né. Principalmente agora no inverno, bastante roupa, né. Com vida, né. E a união faz a força. Nós é jeca, mas nós é jeia, meus companheiros. Vamos embora. Até o próximo vídeo. Né, Lobidô? Vamos comer pra nós fazer a raça pra cama, né. Vamos dar uma descansada antes de anoitecer também, né. Mas depois nós pés tampouco, né. E no azul do céu parece flutuar Suas flores carregadas pelo vento Misturando-se com folhas no caminho Vão compondo uma paisagem harmoniosa Numa tela de pintura primorosa E somente Deus pode fazer sozinho Vem deixar o meu sertão em flor Agradeço ao Pai Supremo, Criador Pelas bênçãos que tenho pra desfrutar Ao viver ao lado desses esplendores Que a natureza pude me ofertar Eu me sinto acanhado e tão pequeno Se a ela eu tento me confarar Mas tem algo que me deixe tão feliz Nós somos os dois iguais pela raiz E pra sempre aqui também deixei ficar Primavera, estação do amor Vem deixar o meu sertão em flor Primavera, estação do amor Vem deixar o meu sertão em flor 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 Vem deixar o meu sertão em flor